Meu nome é Marcos, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, partilhar contigo hoje uma estratégia bíblica para você aplicar no teu negócio. E o que é interessante aqui no Eagles é que a gente não combina as coisas e as coisas sempre saem na sequência, e as coisas interagem, isso é muito bom. O André falou de grupos, de você estar com grupos. Nós temos realmente feito essa experiência de estarmos juntos e tem sido muito bom. E nós estamos discutindo alguns assuntos, a gente se reúne às segundas-feiras, às oito da manhã, bem cedinho, para não atrapalhar ninguém, e discutimos alguns assuntos. E o propósito disso é fazer com que a gente possa ampliar esses grupos aqui no Eagles. Então, se você tem interesse e você tem disponibilidade para se encontrar em algum lugar às oito horas da manhã, numa segunda-feira, numa terça-feira, grupos pequenos de cinco, seis, sete pessoas para discutir assuntos específicos, nós fazemos esses encontros de uma hora. Deixa o teu nome lá na secretaria, diga de onde você é, e a gente vai começar a trabalhar isso. Essa é uma das novidades do Eagles de 2015, teremos muitas outras. Este ano será realmente muito bacana e temos muitas coisas e você vai ter bastante chance de trabalhar. O que eu quero dizer para você hoje está aqui nesses três versículos. Primeiro, Mateus 6,34 diz assim. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O segundo versículo, Eclesiastes 7,7 diz assim. Verdadeiramente, a opressão faria endoidecer até o sábio. E o terceiro versículo, Eclesiastes 9,10 diz assim. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. E uma coisa que eu aprendi esta semana, ainda não tinha escutado o André com esta palestra, discutindo com o Paulo. Paulo, esta semana nós estávamos numa reunião, numa negociação e, de repente, algumas considerações que ele falou e algo saltou aos meus ouvidos e ao meu coração, que foi esta questão da opressão. E por que eu disse que se entrelaça ou é a mesma coisa, sequência do que nós estamos falando aqui? Porque se você tirar o O, você vai deixar a pressão. E nós, como homens normais no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes estamos sujeitos à pressão e, outras vezes, nós nos impomos à pressão. E quando nós nos impomos à pressão ou deixamos com que os outros nos imponham aquela pressão, ela vira uma opressão. E quando vira uma opressão, conforme diz a Bíblia, a opressão faz até o sábio endoidecer. E como deixamos com que isso ocorra? Muitas vezes nós queremos coisas que não podemos ter ou que achamos que elas são importantes e, muitas vezes, elas não são. Em relacionamentos que nós não precisamos ter e achamos que eles são importantes. em circunstâncias financeiras, em circunstâncias familiares, em circunstâncias profissionais, muitas áreas da nossa vida, em muitas situações, nós permitimos com que venha sobre nós uma pressão e que ela se torne uma opressão. E por que eu digo que se entrelaça com o que o André estava nos dizendo? Porque isso é uma questão de consciência. É uma questão de mente, é uma questão de opção da sua parte. Diz ali em Mateus, Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se você quer fazer um mau negócio na sua vida, é tomar uma atitude sob pressão. Se você quer fazer um mau negócio na sua vida, é se deixar oprimir ou ser pressionado por aquele que está na sua frente. Se você quer fazer um mau negócio na sua vida, é tomar uma decisão errada, é você tomar uma decisão somente preocupado, oprimido, pressionado pelo dia de amanhã. A própria Bíblia está dizendo, basta a cada dia o seu mal. E qual é o remédio? O remédio está exatamente no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10. Tudo o que vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Faz o teu melhor. E naquela conversa com Paulo, nós discutindo por que nós estamos sentindo essa pressão. Foi o nosso papo. Por que nós estamos sentindo essa pressão? Para realizar isso. Para se preocupar com isso. Para fazer isso. Porque o mercado está dizendo que a economia está ruim, que está faltando dinheiro, porque nós temos que vender, porque nós temos que lançar, porque nós temos... Para quê? Ah, mas eu preciso de dinheiro. Todos nós precisamos de dinheiro. Ah, mas eu preciso ter sucesso. Todos nós queremos ter sucesso. Mas para que tomar uma decisão de baixo de pressão? Eu tive um episódio lá na empresa, nesses dias, e foi interessante. Alguns colaboradores saíram. E aquilo às vezes te choca, fala algumas coisas, outras deixam de falar. E eu fiquei pensando em uma discussão entre nós sobre o que ocorreu, o que havia ocorrido. Eu falei com o gerente deles. E aí? O que você tem para me dizer? Foi assim, meio que uma saída em conjunto de uns quatro ou cinco. E ele estava um pouco assustado, de uma forma ou de outra. Mas a conclusão que eu queria chegar naquela conversa era simples. Eu não mudaria nada do que eu fiz. Eu dei o meu melhor em todo o tempo. Eu me doei da melhor maneira. Proporcionei a melhor condição. Paguei o que era necessário e possível. Proporcionei treinamento, ensinamento, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu dei o meu melhor. O que veio à minha mão para fazer, eu fiz com todas as minhas forças. Ou seja, eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Se isto é um fato, por que eu vou me deixar ser oprimido? Se você fez a melhor negociação que você podia fazer e não deu certo, por que você vai se deixar ser oprimido? Se você estudou o máximo possível e deu o teu melhor, mas não funcionou, por que você vai se deixar ser oprimido? Ou seja, se nós temos uma consciência tranquila dentro de nós, do nosso coração, da nossa vida, que nós fizemos o nosso melhor, nós não temos por que nos preocupar. Então, quando a pressão, que é o primeiro passo, e depois vira uma opressão, vem sobre você, você tem que pensar, meditar e conversar com a tua mente, dizendo, mas e aí, eu fiz o meu melhor? Agora, é claro que você pode enganar a muitas pessoas, mas a você mesmo, você não consegue enganar, porque se você não fez o meu melhor, você vai se sentir mal. Se você não fez o teu melhor, você vai se sentir mal. Muitas pessoas, e principalmente empresários, empreendedores, foi uma discussão nossa essa semana interessante, estudos aí do Sebrae dizem que nos três primeiros anos, 80% quebra. Mas por quê? Porque é difícil mesmo, não é fácil. A gente estava discutindo das competências que o empreendedor tem que ter, ele trabalha sozinho e tem que ter as competências de vários departamentos de uma multinacional e fazer um pouquinho de cada coisa. E muitas vezes ele não consegue. Agora, se ele está acordando às 10 da manhã e dormindo às 5 da tarde, e não trabalha, e não se esforce, e não corre, e não acha soluções, é lógico que ele vai se sentir culpado. Mas se ele está dando o seu melhor, está estudando, está se esforçando, está procurando aprender aquilo que não sabe, está buscando parcerias que agreguem o conhecimento que ele não tem, ele vai poder deitar e dormir. E ele não vai se deixar ser oprimido. Então, meu amigo, não deixe o mundo te oprimir conforme já foi ministrado aqui nesta noite. Não deixe. Em várias, em todas as áreas da sua vida, não deixe. Eu não consegui comprar aquela bolsa que eu queria comprar? Nenhuma mulher gosta de bolsa aqui. Eu não vou morrer por causa disso. Eu não vou me deixar ser oprimido. Eu não consegui comprar aquele computador ou aquele carro lá em casa. As mulheres sempre brigam comigo nesse sentido. É, você disse que a gente compra várias coisas, mas você compra uma só que vale por todas elas, ou um pouco mais. Porque o brinquedo dos homens é sempre mais caro, né? O homem gosta de informática, ele gosta de som, ele gosta de carro. Então, você não pode se deixar oprimir ou ser opresso ou viver sob pressão diante das circunstâncias na vida. É claro que tem coisas que você vai conseguir naquele momento, tem coisas que você vai conseguir depois de amanhã, ou daqui um mês, ou daqui dez anos. Agora, se em todas as coisas que você não conseguir realizar, você se permitir ser oprimido e oprimido pela tua própria consciência, está dizendo que até o sábio endoidece. Então, meu querido, faça o teu melhor sempre e não se arrependa de nada. Se você me perguntar, você faria tudo de novo para a sua equipe e fará para aqueles que virão as mesmas coisas. Eu não vou mudar aquilo que eu tenho convicção e o que eu acho que é certo por causa das circunstâncias externas. A não ser que eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Não mude a sua posição se você tem uma consciência tranquila, se aquilo que você faz é correto, é honesto, se você está bem, se você está em paz contigo mesmo. Não mude por causa da Dilma, por causa da corrupção, por causa do problema. Não! Se você deita a tua cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, não se permita ser oprimido pelas forças externas. Assim, você não vai endoidecer. Automaticamente, você não vai se preocupar com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã você vai fazer o teu máximo. Você vai dar o teu melhor. Ou seja, você já mudou a tua mente. Aquele pensamento de ontem já acabou. Hoje, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu sou bonito. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Alguns gostam de olhar para mim e dizer, você é a cara da riqueza. Aí eu vibro com ele. Há um tempo atrás, perguntaram para um amigo, um sobrinho. Nossa, você parece tanto que o seu tio, ele praguejou. Só faltou me chamar de santo. Aí, há uns meses atrás, perguntaram para ele. Nossa, você é a cara do seu tio? Ele falou, eu sou a cara da riqueza. Eu falei, estou feliz. Essa é brincadeira. Então, meu querido, o dia de amanhã, se você deu o teu melhor, você não tem que se preocupar. Não se preocupe. E faça o melhor possível que está ao teu alcance e à tua disposição a cada dia. Fica de pé. Nós temos ensinado e dito que o Eagles Vision é o mundo sobrenatural dos negócios. Isso é o que nós acreditamos. E é isso que nós fazemos aqui. A palavra de Deus, ela gera, ela cura, ela liberta, ela transforma. E é isso que nós fazemos aqui. E junto com a palavra de Deus existe o exercício da fé e o exercício da fé é a nossa oração. E este é um momento que nós temos cultivado aqui no Eagles antes de encerrarmos as reuniões, de orar. Pela tua causa, pela nossa causa, não importa se ela é impossível para você e não importa se você precisa de um milagre, porque para Deus não existe milagrinho ou milagrão. Deus é especialista em milagres. Eu gostaria aqui de te convidar para fechar os teus olhos e que você colocasse a tua mão espalmada para frente e que você trouxesse a tua mente agora em teu coração a tua necessidade para essa quinzena, o teu pedido para essa quinzena e qual o milagre que você precisa. E nós vamos orar em conjunto porque a palavra de Deus diz assim, quando dois ou mais concordam na terra acerca de qualquer assunto, Deus concorda no céu. E se Deus concordou, meu amigo, está concordado e ninguém pode impedir. E nós vamos orar aqui, somos mais do que dois concordando a respeito do teu pedido e Deus o fará no céu. Pai, nós te somos gratos por mais uma reunião do Eagles Vision. Te somos gratos por mais uma estratégia para o nosso negócio, Senhor, de não nos deixarmos ser oprimidos. Te somos gratos, Senhor, pela palavra, pela palestra do André, Senhor, de mudarmos a nossa mente, de treinarmos ela, Senhor, para pensarmos como o Senhor. Te somos gratos por mais uma quinzena se passou e o Senhor nos trouxe de volta aqui, papai. Obrigado. Deus, Tua palavra nos diz que o Senhor tem um plano para nós, um plano para nos dar um futuro, um plano bom. Tua palavra diz, Senhor, que aquele que pede recebe o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E nós estamos aqui, Senhor, batendo na Tua porta, buscando e pedindo. vem e realiza o desejo pedido de cada um que aqui está. Pai, se o pedido é justo, é honesto, é lícito, se não prejudica a outra pessoa, porque o Senhor é perfeito, por que o Senhor não faria? É claro que o Senhor fará. E é com base nesta fé, Senhor, que nós entramos na Tua presença neste momento para aclamar a Ti, para pedir a Ti, Senhor. Vem com providência na causa dos Teus filhos. O Senhor nos criou a Tua imagem, a Tua semelhança, justamente porque somos Teus filhos. Vem com providência, Senhor, sobre a causa de cada um e soluciona, concede, entrega, abençoa, abre as portas, envia os recursos e faz o Teu milagre, Pai. em nome de Jesus. E se você acredita, diga amém. Aplauda o Senhor. Música 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 A CIDADE NO BRASIL